A jornalista Raquel Scherazade teve sua trajetória profissional marcada por diversos acontecimentos significativos. Ela iniciou sua carreira em emissoras afiliadas de grandes canais em João Pessoa, na Paraíba, e ganhou notoriedade em 2011, quando um vídeo em que criticava o carnaval se tornou viral nas redes sociais. Essa popularidade a levou a ser convidada por Silvio Santos para se juntar à equipe do SBT Brasil, ao lado de Joseval Peixoto. Como âncora do principal telejornal da emissora, Raquel Scherazade se envolveu em várias polêmicas. Em 2013, ela defendeu a liberdade de expressão do pastor e deputado federal Marcos Feliciano, mesmo após ele ter feito declarações consideradas homofóbicas. Devido a essas e outras polêmicas, Raquel Scherazade foi proibida de expressar suas opiniões durante o telejornal. A tensão aumentou a partir de 2019, quando ela se posicionou de forma crítica em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Esse conflito foi apontado como a razão para o término de seu contrato com o SBT em outubro de 2020, e ela deixou o SBT Brasil no mês anterior sem uma despedida formal. Em 2021, Raquel Scherazade entrou com um processo contra o SBT. Além disso, ela contestou seu status de contratada como pessoa jurídica. Em 2023, Raquel Scherazade passou a fazer parte do elenco do reality show A Fazenda 15, na Record.